E aí pessoal, o Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo só que dessa vez de Planetside Morre Maldito 2 E dessa vez estamos fazendo um Max Crash aqui em Vanu Archives expulsando uma galera, a galera Vanu da parada, morre demônio Os caras tentando dominar aqui a parada, nós chegamos e simplesmente não vamos deixar Malditos, não vou deixar, a gente não vai deixar não, mano, tá doido, pensa que é fácil, pensa que é só assim É isso, deixa eu ver, não, já expulsamos eles daqui e bem, ó aqui, ó ID no Emi Sunderer O que? Ô, Bazuca Vai, salve Emi Sunderer expulsado Vai, ó, eu vou destruir, mano, sozinho, fodeu Visual em um Sunderer, visual em um Sunderer, visual em um Sunderer Vai, ó, o Light Assault, ó Foi lá, deixou e tchau Pronto, já fiz minha parte Oi, hein Toma, maldito, morre Esse que é simples, esse que é fácil Pode ser fácil pra outros, mas pra mim não é Bora, fi Ahm, bem, o objetivo do vídeo não é só fazer isso, né Bem, principalmente, vamos, meu Deus do céu Toma, 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 toma Nossa, véi Totalmente Totalmente Bem, pessoal, aqui estamos protegendo este lugarzinho do mal, que eu esqueci qual o nome Quase, maluco, what, peraí Nossa, deu um tiro de bom Que merda, peraí Que merda, peraí Nossa, pô, aqui Deixa eu acertar esse daqui, ó Acerta, consigo não Não, consigo não Demais, tá doido Opa 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 Ah, tá doido Opa 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 SPO Não Eu vi Esse lagude Opa Opa Aí Eu não vi Não Eu vi Ele O que? Alfa, por favor, me desculpe. Alfa, me desculpe. Tome de desculpe. Me salvaram. Tome de desculpe. Alfa, por favor, me desculpe. Alfa, destrói, me bloqueando a rua. Alfa, a rua... Alfa, a rua. Explode, maldito. O que? Explodiu quando eu estava perto. Ótimo. Nossa, que merda, hein. Bem, pessoal, acho que é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. E como sempre, né, tenha uma boa tarde, uma boa noite. Ah, agora sim, né, os reforços aparecem da outra galera quando a gente já está perdendo o negócio. Ai, ai. Bem, por isso que é bom, né, a gente trabalhar em equipe. Como sempre, né, tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. O que? Espera aí. Fui... Ah, fui... Fui não. Fui agora não. Oh, matei, mano. Sou do mal mesmo. Toma. 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 Toma, morre, maluco. Fui. Sai da frente, mano. Sai da frente, maluco. Oxi, cara, o cara não sai da frente, velho. What the fuck? Qual o seu problema? Bora, bora. Chega aqui, chega aqui. Isso, garoto. A gente não perde não esse ponto, né. Do mal. Eu sou do mal, né, pelo menos. Não sei a gente, mas eu sou do mal. Se você quiser um pouco de bacon, eu acho que tem um pouco de bacon, mas eu acho que tem um cara ali em cima. Ok, estamos caindo de volta. O que? Eu acho que eles estão indo. É, eu acho que eles estão comendo. Sim, então a gente vai derrubar. Sim, só para a gente. Por que eles estão fazendo o que nós fizemos? Que cara! Eles estão voltando ao lado de nós. O que eles estão indo? Não está na minha volta! Não está na minha volta! Ele tem um avião perto de nós! O que? O que é isso? Eles têm uma adjacência? Oh não! Ei! A gente está detonando aqui. A gente está conseguindo contra-atacar. A gente está conseguindo contra-atacar. Tô dizendo que conseguimos expulsar eles. Essa é a diferença. Isso é um grande exemplo de quando você entra tanto na base que acaba esquecendo de montar diversos respawns. Espalhar a galera. Chega uma hora que todo mundo começa a sair do mesmo lugar e fica mais fácil de... Desculpe. Desculpe. Eles não têm desculpas. Eles vão estar aqui acertando. Uau! Alguém tem uma recaptura. Portridge? O que? O que? A gente consegue, velho? O que? Eles vão poder sair? O que? 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 Que? Os players têm de certa estПр maxuko. O que? O que? O que? O que o? O que? O que? Tem tendo no caso descendo o cabelo sentencioso. O mesmo... Os caras estão tudo lá de fora. Então, eu acho que o BAC está aqui. É ok. Não, é isso. É como fazer um cender. Bora, tem que avançar e expulsar eles, mano. Ó, me enfoquei, agora eu tô... Agora eu tô do mal. Me revive aí, revive, revive, revive. Me revive. Isso, garoto. Valeu. Ui, olhei o escado ali. Ah. Granada lá. Vai, 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 vai. Recarrega, recarrega. Recarrega, preciso recarregar. Pronto. Ah, mano. Esqueci de apertar o botão de coisa, mano. Ó, cura, cura, cura. Vai, revive, revive. Revive, revive, revive. Isso, garoto. Ó, uma coisa aqui. Tem alguém? Tem não. Bora. Opa. Vai, vai, vai. Cura, cura. Curou? Curou. Nossa, já conseguimos... Olha aí, tô dizendo, mano. Expulsando os caras. Pra você ver. Vou matar todo mundo. Olha, estou se reunindo ali, ó. Pra contra-atacar e tal. Bem, pessoal. Agora sim, eu acho que é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. E, como sempre, mano. Fiquem aí com... Essa visão e tal, da gente... O próximo objetivo que a gente vai... Atacar, que é aquele lugar chamado... Ó, a gente tá... Chamado em Dark Excavation. E... Vamos lá, mano. Vamos fazer isso. Fui! Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, se inscreve aqui do lado, ó. No botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E... Tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui!